A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está chegando no céu, você está chegando no céu, você está chegando no céu. Ago se tornando um curto Ago se tornando canto a terra que a terra na terra se tornando Ago se tornando e na terra é a terra para ficar apenas Rindando E a vida não chupina Lemmã nisso lá vim cedavu Ieho varam Mi venas festata E a vida não chupina Lemmã nisso lá vim cedavu Ieho varam Eu sou a vida não dente Lemmã nisso lá vim cedavu E você está dizendo que eu estou bem Eu estou bem Hoje eu estou bem E você está bem Eu estou bem Eu estou bem Nível é a Sraya Durgamu O Drupado é o lado linda Ava Nível é a Sraya Durgamu O Drupado é a Sraya Durgamu Música